Música Quero ser corrupção Te amar pelo que é Voltar a minha sensação Acreditar em ti Acreditar em ti Mas a vez sou levado A vontade de vencer Torno-me independente Me deixo Em ti Eu posso viver Ronde do teu amor Senhor Eu posso viver Ronde do teu abraço Senhor Eu posso viver Ronde do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com meus braços de amor Abraça-me 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 Criar-me Pelo que é Vou parar A inocência Acreditar em ti Mas às vezes Sou evado Na vontade De crescer Toco-me Independente Deixo Simplesmente Crer Senhor Eu não posso viver Donde Do teu amor Senhor Eu não posso viver Donde Do teu amor Senhor Eu não posso viver Donde Do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com meus braços De amor Abraça-me 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 Com teus braços de amor